Baby, você sabe que é tudo pra mim Pra reforçar vou repetir Você é tudo pra mim Inspiração, fôlego da minha voz Esse é meu jeito de dizer que o importante é nóis Ela é esperta, ela é dengosa Ela é única, ela é maravilhosa É o que eu tô querendo